A nossa empresa é uma empresa familiar, que começou pelo meu avô, em 1948. Na época ele começou com produção de cachaça para consumo próprio e para vender para a região, para os vizinhos. Com o tempo ele criou uma marca chamada Caninha Primavera, em 1968, em garrafa de cerveja, com um rótulo bem simples. E aí na época ele foi distribuindo na região. Com o passar do tempo, meu pai assumiu e nós, como uma família de quatro irmãos, então percebemos que a gente teria que assumir o negócio. A gente era de uma família muito simples, na época vivíamos só da cachaça. E a gente teria que, para continuar nesse processo, a gente teria que inovar. A gente teria que mudar, né? Porque a cachaça tem todo um preconceito, né? Todo um nome pejorativo, onde as pessoas acham que é um produto de má qualidade. E a gente teria que fazer diferente, se a gente tivesse que continuar. Em 2000, quando a gente, então, eu e meu irmão resolvemos, então, assumir a cachaçaria, a gente se deparou com que a Caninha Primavera não era mais uma marca da empresa, tinha sido usada por uma outra empresa de São Paulo, pelo fato do meu avô não ter registrado a marca na época. E aí a gente teve que começar do zero. Criamos marca nova, né? Que foi a Weber House, que Weber é o sobrenome da família e House quer dizer casa. E junto com a marca a gente criou uma linha de produtos diferenciados, embalagens novas, equipamentos novos, certificações, né? Fomos atrás de certificação de rastreadibilidade do Inmetro, fomos uma das primeiras empresas do sul do país a se certificar pela rastreadibilidade. Logo em seguida, a gente viu o mercado do orgânico crescendo, fomos atrás da certificação orgânica, para ter um produto diferenciado com certificação orgânica. Colocamos na cachaçaria todos os processos para que seja uma empresa sustentável. Hoje a gente é uma empresa 100% sustentável. Sempre estamos em busca de inovação de produtos, né? Com o tempo a gente percebeu que algumas portas se fechavam só com a cachaça e resolvemos ampliar a nossa linha de produtos, colocando gin, licores e também rum. Com isso a gente conseguiu abranger mais o mercado, tanto nacional e internacional. E a gente via muito potencial e sempre via que muitas outras bebidas tinham um glamour, né? E a cachaça sempre muito recatadinha, né? Na garrafinha de cerveja, num rótulozinho simples, né? E a gente percebeu que a gente teria que botar uma roupagem, né? Mudar o visual da cachaça. E nessa empleitada a gente foi bem inovador, porque a gente começou fazendo uma garrafa, com protótipo de uma garrafa exclusiva da Weber House, né? Feita com vidro reciclado e com uma forma toda exclusiva nossa, com tampa de madeira, com uma rotulagem, com fita de cetim. Então a gente inovou. E quando a pessoa para para olhar o produto, né? Porque os olhos, né? Sempre os olhos, né? Enchem, né? Olha para o produto e vê que ele é um produto bonito. Muitas vezes as pessoas... Nossa, é cachaça! Eu achei que era um whisky, eu achei que era não sei o quê, sabe? Então a gente chamou a atenção, a gente chamou as pessoas pela embalagem. E aí as pessoas, muitas vezes, compram pelo fato de ser uma embalagem bonita e aí se surpreendem quando provam o produto. Desde o início, a tradição foi muito importante, né? A história que vem com a gente não se apaga e com certeza deu uma credibilidade muito grande para a empresa. E ainda dá até hoje. Tu falar para as pessoas que tu tem uma empresa de 75 anos não é tu falar uma empresa que tem 5 anos, né? Mas os pilares que a gente sempre utilizou muito foi o entusiasmo pelo que é aquilo que a gente faz. Se a gente vai fazer, tem que fazer. Não dá para fazer de qualquer maneira. sempre trabalhar com seriedade tanto com o cliente, quanto com o fornecedor quanto com um com o outro, né? Uma empresa familiar. Terceiro ponto seria a sustentabilidade que hoje a gente usa todos os resíduos da empresa são reaproveitados, tanto o bagaço, o vinhoto, a água, né? Temos a energia solar, né? Então a gente reaproveita 100% todos os insumos e todos os derivados da empresa. Então a sustentabilidade com certeza é um plano bastante forte hoje. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?